Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E o vídeo de hoje é Amigo Oculto da Família Loures! Vem pra cá, Família Loures! Luiz, Ricardo, Fernanda, Gleidita, Felipe, Vini, pai e mãe! E é Família Loures! Família Loures! Família Loures! Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell! Bom, não ri, vamos lá! Estamos aqui então, pro Amigo Oculto desse ano, se você nunca assistiu ano passado, teve Amigo Oculto! Esse ano, Amigo Oculto novamente, vamos ter também inimigo, né? Avisa pra todo mundo aí que saiu o Amigo Oculto da Família Loures, eu tô esperado! Tava tido muita gente esperando já esse vídeo, todo mundo comentando! Então manda pra geral aí e vamos pedir, vamos aqui, vamos pedir não, né? Vamos tirar os nomes, né? Tá aqui o nome de todo mundo, tá aqui o nome de todo mundo! Eu quero falar pra vocês aqui muito antes, eu amo vocês e pedir desculpas porque eu não sei! Eu quero pedir desculpas! A gente já quer pedir desculpas! Não sei! Que isso vem! Do nada tem uma identidade na mão da Glenda! Bom gente, antes da gente tirar o nomezinho aqui ó, já vai deixando o seu like aí no vídeo! Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação que temos dois vídeos por dia e se você perdeu algum, passa maratona Camila Loures, fechou? Natal já tá rolando aí no canal! Já fizemos decoração da mansão Loures, já fizemos presente, presente, presentão, telepatia de árvore de Natal, enfim! E só pra você se situar, nós estamos em Foz do Iguaçu, pelo Visite Iguaçu! Estamos aqui, por quê? Eita, mas você tá falando aqui? Elepatia! Não, porque nós estamos no Natal dos Loures! E o Natal dos Loures está sendo aqui em Foz do Iguaçu, por quê gente? Porque aqui ó, o Visite Iguaçu falou assim pra gente ó, vem pra cá que vocês vão comprar em três shops, um na Argentina, um no Paraguai e um no Brasil! Falei que fechou. Como que o desejo? Uma curiosidade, sempre que o Papai Noel vem pro Brasil, ele entra pro Foz. E aí a gente vai passar por esses três países, mas a gente vai em quatro shoppings. Vai ser dois shoppings no Paraguai. Quatro presentes? Quatro presentes. Não pode ser que uma pessoa tiver em quatro meses recebendo um presente. Se ela tiver quatro presentes, não é sacanagem. Eu sei que todo mundo aqui tem bom senso e sabe escolher presente, não é possível. Não, mas não vai ser quatro presentes. Se a pessoa quiser comprar, vamos supor que eu tenho 50 dólares num shopping, eu quero comprar cinco presentes de 10 dólares num shopping. Pode ser até mais. É no mínimo quatro presentes. O Ricardo falou que vou comprar coisa pra ele e só vai dar quatro presentes. Dá cinco presentes de 10 dólares pra pessoa comprar. E o resto ele compra pra ele. Sacanagem. Vamos tirar o amigo oculto. Vamos tirar, Ricardinho. Vamos tirar, mas é o seguinte, quem começa? Deixa eu... Não sei por quê. Pode ser o Luís, o Luís. Ele tá dentro. Todo mundo de uma vez? É sério. Todo mundo de uma vez. Todo mundo de uma vez. Caramba. 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 Olha, gente, meu presente já tá aqui, ó. Todo mundo vê se não se tirou e cuidado pra ninguém ver. Olha, olha, hein. Tá todo mundo presente? Eu vou lá pra trás aqui, ó, pra ver. Ninguém vê. Todo mundo espalharam nessa hora. Caramba, gente. Caramba, gente. Não me tirei. Eu não me tirei. Não me tirei. Será que de primeira, assim? Ninguém se tirou. Ninguém se tirou. Sempre tem aquela coisa de tipo assim, ah, volta, 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 me tirei. Se a gente tivesse tirado um por um, tinha que tirar, é verdade. Todo mundo com seu papelzinho, todo mundo com seu amigo oculto. E agora partiu o shopping, partiu comprar os amigos ocultos. Não vale, gente. O Luiz tá aqui, ó. Me ajuda, me ajuda. Eu falei, para, você não vai falar quem que é, quem que você tirou, não. Eu não vou falar, mas você precisa me ajudar do mesmo jeito. Como é que eu te ajudo sem saber? O problema é que não dá pra pedir ajuda pra ninguém, véi. Não tem como, não tem como. Gente, vocês não sabem comprar presente, não? Vocês é bobo? Ah, nem sou. Eu não sei, não, véi. Você é bobo, então? Oi? Você é bobo. Eu sou. Porque eu tô assim, vocês são bobo? Vocês são bobo para presente, né? Eu sou bobo. Eu tô tensa demais. Eu tô muito tensa. Eu acho que eu sou boba também, sério mesmo. Eu sou boba e galera, desculpa. Gente, o que que é isso? Eu não quero perfume. Não quero. Para, não pode, não pode. Eu quero falar uma coisa boa. Lá tem muitas opções legais, então eu acho que a gente vai assentar. Aí ela vai dar quatro erradas. Quatro opções. Olha que legal, gente, o dinheiro. Olha que da hora. Cada um tem 50 dólares nesse primeiro shopping. Vamos ver, vamos ver os presentes desse povo, hein? Vamos aguardar. Só ver. Olha que doida. Que recepção, que recepção. Bom, chegamos no primeiro shopping, Shopping China. E... Bom, a pessoa que eu tirei, eu não posso dar muito spoiler, senão vocês vão acertar também, né? Quem é, né? Vocês têm que esperar. Mas a pessoa que eu tirei é uma pessoa muito fácil de dar presente, eu diria. Muito fácil. Só que eu tô disfarçando que eu tô entrando em outros corredores, porque meus amigos estão me seguindo pra ver onde que eu tô. Entendeu? Eu tava na hora da maquiagem, a Luiza, ah, tirou mulher, tirou mulher. Oh, meu Deus do céu. Aí eu tô dando uma disfarçada, entendeu? Mas a pessoa que eu tirei é muito tranquila, muito tranquila. É uma pessoa que tipo assim, véi, juro, se eu der uma garrafinha d'água, vai ficar feliz. Bom, galera, estamos aqui no Shopping China e, ó, eu tô com muita dúvida. Meu amigo curto é uma pessoa que, tipo assim, ela tem vários gostos. Eu acho que... Não é tão difícil, mas é que aqui tem tanta variedade que eu tô perdido. Eu tô, tipo assim, tem tanta coisa legal pra você dar de presente e eu tô meio perdido. Eu não sei o que eu faço, mas... Vamos olhar aqui. Eu vou olhar, dar um giro, olhar com carinho e vamos ver, ó. Tô aqui com meus 50 loures. Olha isso, mano. Nós temos uma nossa própria moeda. Muito legal. Mano, olha que legal esses carrinhos, véi. Esses carrinhos são muito daora, porém não tá no meu orçamento, né? 285 dólares. Meu orçamento é 50 dólares. Vamos ver o que dá pra comprar. Com 50 dólares tem muita coisa, tem muita coisa. Mas vamos procurar aqui. Bom, gente, já peguei aqui o meu amigo curto, que eu acho que ele vai gostar. Não sei se ele vai gostar, mas tô escolhendo com todo coração. Andei aqui no Shopping tudo já, já procurei de tudo. Tem muita coisa legal, muita opção. E eu fiquei muito em dúvida, mas eu consegui. Não é telefone não, tá, gente? Eu só tô aqui na parte do telefone pra vocês não desconfiarem. Então, até o final, até a entrega, vocês vão acompanhando aí. Estou aqui no Shopping, procurando um presente pro meu amigo curto. Já rodamos ali, já olhamos a cena. 32 dólares. Vai levar pro seu amigo curto, Geraldinho? Vou levar pro meu amigo curto. Você vai comprar isso pro meu amigo curto dele? É meu amigo curto. É seu amigo curto, né? Olha, Geraldinho, presença. Volta aqui, volta aqui. Esqueceu o presente. Tô aqui procurando o meu presente do amigo curto. Depois eu vou mostrar pra vocês o que é que eu comprei pro meu amigo curto. Rapaziada, já estamos aqui no shopping para fazer as compras. O primeiro shopping de quatro que a gente vai passar. Pra falar a verdade, eu estou bastante perdido. Eu não sei o que comprar pra essa pessoa. E é uma pessoa que, na real, todas eu conheço bastante, mas eu não sei. Porém, tem uma luz no fim do túnel. Eu escutei essa pessoa falando que precisava de alguma coisa. Uma coisa X. E eu acho que eu vou comprar essa coisa pra pessoa. O problema é que ela não está precisando disso e eu comprei e eu vi errado. Mas eu acho que eu vou arriscar. Porque se eu realmente comprar e ela está precisando, vai ser uma coisa boa. Já estou aqui no caixa. E agora não sei se foram boas escolhas. Eu espero que sim, realmente, tenha sido boas escolhas. Estou aqui no Shopping China pra comprar o presente do meu amigo curto. Porém, tem tanta opção nesse shopping que eu não sei o que eu escolho. Olha, gente, que lindo esses enfeites. Gente, olha, tem tanta coisa, tanta opção que eu não sei. Olha que lindo. Cheguei no shopping, no Shopping China. E agora eu estou aqui andando, menino, nos corredores, sem saber o que eu vou comprar. Não vou ficar dando muito spoiler, mas já peguei a última coisa que eu estava querendo. Na verdade, eu não estava querendo, mas o negócio olhou pra mim. Olhei pro negócio e falei, opa, é você mesmo, menino. Você é a cara da pessoa. E vou lá no perfume só pra desencargo de consciência. Mas a primeira compra está concluída. Bom, já chegamos aqui no shopping. Eu estou até aqui na parte de make porque eu estou encantada com as bases, entendeu? Eu estou querendo uma pra mim, gente. Mas preciso focar no meu amigo curto. A verdade é que meu amigo curto é muito difícil. Eu preciso dizer que ele é o mais difícil de todos. A minha opinião é essa, né? Não sei se as outras pessoas vão concordar comigo, mas vocês vão ver no final quem eu tirei. E eu estou muito perdida. Eu não sei nem o que que eu faço, entendeu? Eu acho que eu já consegui comprar uma coisa. Que deu tipo 25. E agora, como a gente tem 50 pra poder gastar, eu vou pegar outro presente. Que é agora que pesou o rolê. Porque eu não sei se vai ser suficiente pra outra coisa que eu quero dar. Então eu tenho que ir lá olhar os preços. Porque eu estava pensando em dar roupa, entendeu? Eu vi umas bolsas muito bonitas ali. E eu acho que talvez meu amigo curto goste, entendeu? Então, a pessoa que eu tirei, velho, tipo, eu conheço o gosto dela. Porém, eu tenho que achar um negócio assim que vai ser pá, sabe? Que vai ser nu, que doido. Mas eu já tenho algumas coisas em mente. Eu acho que... E assim, o bom desse shopping é que tem muita coisa. Tipo, tem muita coisa, velho. Então tá suave. Eu já estou com uma coisa em mente. Então eu vou procurar essa coisa aqui dentro. Ver se... Se eu acho. Uh! Até que enfim decidi meus presentes, tá aqui. Velho, eu sinceramente acho que eu tirei a pessoa mais difícil. Porque... Nossa! Eu... Ao mesmo tempo que eu conheço o gosto dessa pessoa, eu não conheço. Mas eu acho, sei lá. Acho que eu fiz uma boa escolha. Tomara que goste. A gente está aqui. Eu tirei meu amigo curto já, né? Eu estou dando uma olhada aqui na loja. Porque a loja é muito grande. É muito grande. Tem muita coisa. Porém, eu estou muito na dúvida. Realmente, eu não sei o que comprar. Aqui, eu estou na parte de xícaras. Acho que eu vou levar umas xícaras para meu amigo curto. Mas eu não sei. Vamos ver, né? Eu vou preferir. Confesso agora que nessa loja aqui até for fácil. Tinha muita opção. Então, já escolhi o presente. Mas eu não peguei ainda. Mas já escolhi. Estou dando um giro aqui nos perfumes, entre os trem e tudo. Mas... Já escolhi meu presente. E vou esperar, né? Esperar daqui a pouquinho. Vê que que vai dar. Não vou andar com meu presente para não dar muita pinta de quem que é. Se é homem, se é mulher... Quem que é. Bom, agora estamos no Shopping The West. E aqui são mais de 40 lojas. 40 lojas. E todas estão aceitando o nosso dinheiro. Olha que bonitinho o dinheiro. Não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês. Olha que fofo, gente. Olha aqui. Olha com a minha fotinha, ó. Daí a gente tem 50 reais. 10 dólares. 5 dólares. Enfim, 50 dólares pra gente gastar. E vale o shopping todo. Ou seja, eu posso comprar, sei lá. Essa cobertinha. Esse tênis. E sei lá, entendeu? E em várias lojas. Então aqui a gente vai andar, viu? Olha que lindinha. Ai, eu amo. Eu amo essas coisas. Olha aqui pra você ver. Eu posso comprar pra minha pessoa uma torneira. Por que não? Porque não é abaixo de 50. Com certeza não é. Enfim, vamos dar uma olhada. Vamos dar um... Antes de sair comprando. Porque às vezes eu acho uma coisa que a pessoa vai amar. Por 45 dólares. Só que eu fui lá e já gastei 15 em outra lojinha, entendeu? Então tem que andar. Tem que entender o que que tá pegando esse shopping. Vambora. Bom, estamos agora no shopping The Leicester. E agora a gente vai comprar mais 50 dólares pro nosso amigo Kuto. Vai ter que comprar mais 50 dólares. Então, a pessoa vai passar bem, viu? Se liga, mano. Tem loja de esportivo. Tem loja de eletrônico. Tem muita coisa, mano. Muita coisa. É gigantesco. Bom, seguinte. Eu comprei meu presente. Porém, a pessoa tá na loja. Ela também tá olhando produtos na loja. E eu não posso ficar lá muito tempo. Eu tinha que tirar o meu produto. Só que eu falei. Vou dar uma volta pra essa pessoa sair da loja. Então, tô esperando a pessoa sair da loja. Pra eu poder entrar e resgatar o meu produto que eu já comprei. Só falta tirar. Mano, já estamos em outro shopping. No shopping The Leicester. E eu ainda continuo na minha dúvida de o que comprar. Mas eu acho que já tenho a minha compra daqui também. Vai ser uma compra só. Porém, uma compra boa. Eu diria boa. Eu já comprei o meu segundo... Segundo presente não. Porque o primeiro shopping foi vários presentes. Mas eu já comprei aqui o que tinha que comprar no segundo shopping. E eu acho que foi uma boa compra. Gente, estamos aqui no shopping The Leste. Procurando o presente do amigo oculto. E tem tanta variedade, tanta coisa. Mas eu já me identifiquei com o presente do meu amigo oculto. Já comprei. Já está aqui. Chegamos aqui no shopping The Leste. E eu tô olhando aqui mais uma coisinha pra incrementar o presente de amigo oculto. Esse shopping aqui tem muita, muita, muita loja. Olha que legal. Tem muita coisa mesmo. Tudo quanto é tipo de gosto. Ou seja, vou me dar bem. Vou entrar primeiro nessa lojinha aqui. Sarefa difícil. Sarefa difícil. Mas a coisa tá andando. Eu vim aqui na loja da Nike. E eu não tô dando spoiler. Porque a Nike tem várias coisas femininas e masculinas. Inclusive, assim... Só coisa linda, gente. Sério. Comprei um presente. Mas ainda não enterei tudo que eu preciso. E aí vamos pra próxima loja. Que eu também já sei o que eu acho que eu vou dar. Que é alguma coisa de eletrônica. Tipo, ou um fonezinho. Um negocinho de fazer massagem no pé. Que eu acho que é bem legal. Vamos lá. Vamos embora. Já no segundo shopping, já... Já volta a luta de novo, né? Vamos agora escolher outro presente. Ai meu Deus do céu. Começa a dúvida de novo. Mas aqui também tem muita opção. Muitas lojas. Então... Acho que vai ser tranquilo também. Mas pode gerar muita dúvida, velho. Porque o outro eu achei que ia ser tranquilo. Mas eu fiquei na dúvida de muita coisa que tinha. E eu não sabia o que comprar. Chegamos agora no shopping do Brasil. Cataratas JTL. Eles já deram um presentinho pra gente. Olha só. Não tão... Chocolate. Nunca errou, né? Agora vamos às compras. Já tá rolando confusão aqui. Todo mundo já tá chutando. Ah, você mentirou. Ah, você mentirou. Mas ninguém sabe na real. Não, mas o pessoal já tá começando a pescar algumas coisas. Tem gente dando brecha. É, é verdade. Enfim. Agora a gente vai andar por aí pra procurar, né gente? Partiu. Bom, galera. Tô numa loja aqui que é muito... As coisas são muito fofas, gente. Muito, muito da hora. Olha isso aqui. Olha ali o unicórnio. Tem tipo muita coisa legal. Tô procurando alguma coisa aqui pro meu amigo oculto. Vamos ver se eu acho. Nós estamos agora no Cataratas JL. É um shopping em Foz do Iguaçu. Então a gente saiu do Paraguai. Estamos agora em Foz. E esse shopping aqui também é muito legal. Tem muita coisa legal. Então a gente tá aqui no shopping do Brasil agora. Mano, vamos procurar. Vamos procurar. Que eu tenho que pegar o presente perfeito. Agora estamos na Argentina. Estamos aqui no Dutch Free Shopping. Partiu, né, gente? Dutch Free Shopping do Puerto Iguaçu. Isso. Gente, na moral, é gigantesco, tá? Aqui temos 100 dólares. 100 dólares. 100 dólares. Esse amigo oculto tá chique demais, tá? Tem que respeitar. Então, partiu. Bora comprar. Tá liberto. Chega aqui, a Loura Soteca vai mudando. Bom, gente. Outro dia já. Por quê? Ontem a gente chegou cansado. A gente ficou o dia todo no shopping. A gente foi em quatro shoppings. Dois no Paraguai. Um na Argentina, um no Brasil. E isso cansou, né? Deu pra cansar, né? Não, não. A verdade é que a gente quis fazer igual amigo oculto mesmo. Amigo oculto, você não tira no mesmo dia e você no outro. É verdade. Boa desculpa. Para as pessoas ficarem ansiosas, querendo. Cadê meu presente? Eu tô tudo aqui no meu presente. Eu tô tudo pra saber o que eu ganhei. E teriam gatas meus que eu comprei. Enfim. Então, estamos aqui agora para a entrega de presente. Já está todo mundo empolgado. Sim. Ó, ó, ó. Estamos aqui, ó. Nesse cenário de árvore de Natal. Todo fofinho. Porém, não vai poder ser aqui. Não vai poder ser aqui. Vai ter que ser em outro lugar. Bom, galera... Por quê? Porque estamos no meio da recepção do hotel. Tá tipo... Aqui o barulho, ele tipo... Puts. Puts. A gente vai para outro lugar, galera. Então, partiu. Vamos às entregas de presente. Mas antes, se você ainda não deixou seu like, deixei muito like. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça maratona Camila Loures. Comenta bastante aí quais vídeos vocês querem. E bora às entregas dos presentes. Bom, estamos aqui já no lugar que vamos entregar os presentes e vai começar o Vini, que é o novato. Vini, está preparado? Estou. Muito preparado. Conta um pouquinho de quem você tirou e vamos ver. Antes de começar... Está todo mundo aqui? Não! Para! Tem alguém aqui? Está todo mundo presente. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Está cheio do burro. Está cheio do burro. Está cheio do burro. Já sei! Eu não posso falar. Eu também já sei! Eu também já sei! Já sei! Já sei! Por que não pode falar? Pode falar! Pode falar! Pode falar! Tem que representar aqui ou não? Agora é o momento de eu abrir os presentes. Vamos mostrar os presentes aí, ó. Fechou mesmo! Ó o botão, gente! A gente! A gente! O Luiz achou que era ele. Eu só levantei. Eu não sou felizão já, né? O cara dá essa ideia. Com certeza não é o Luiz. Até o mesmo, Lulu. Deixa um abraço. Vamos lá! Primeiro presente. Abre! 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 Como é que abre? Olha! Ó! Chinelão! Foi bem! Foi bem! Foi bem! Foi bem! Foi bem! Chinelo novo! Temos aqui um outro presente. Esse aqui tá molhadinho. Esse aí é três em um. Dentro desse tem mais dois. Ó! É, uai! Ó! Mais um! Agora um tênis! Tapinha, chocolate e um tênis! Ó! Olha! O Vans! Uh! Arrasou! Arrasou, arrasou, arrasou. Vamos lá, vamos continuar. Olha aqui, gente! O que é isso? Eu ganhei presente demais, ó! Esse aí tem explicação, que eu sei que o Felipe é apaixonado por carros. Então, pra ele deixar enfeitando lá. Ó! Legal, legal! Gostei, gostei! Não vai ficar batendo um pouco pra barba, gente! Vai, Luiz! Vai bater o arroz, o arroz! É arroz! É arroz! Gostou! Ó! Temos aqui... Loção pra barba. Olha! Legal, legal! E um perfume. Olha! Muito legal! Não, isso é de fazer café. Fazer café? É uma cafeteira num copo. Olha! Você coloca... A mulher me explicou, mas acho que eu esqueci. Prensa francesa, Ricardinho. Esse é o meu. A gente tava doido de querer, não. Eu queria um, né? Esse cara... Muito legal, gente! Ganhei aqui meus presentes. Tô muito feliz! Obrigado, Mini! Valeu demais, mano! E eu! Obrigado! E eu! Ah, você também? Boa! Então, agora é a hora de eu falar... Esse eu não quero, não! Tá bom! Ele já deu de presente. Ele já deu de presente. Bom, agora é a hora de eu falar das características do meu amigo Futo. Cadê minha sacola de presentes? Cadê? Bom! As características da pessoa que eu tirei é o seguinte. É uma pessoa muito paciente. Eu? Sou eu mesmo! Não tenho dúvida! A mãe da paciência! Só eu! A mãe da paciência! Acho que é a mãe! Acho que é a Luísa! Pode ser a tia! Pode ser o Ricardo! Eu sou muito paciente! Luísa é o cara paciente! Sou muito paciente! Agora eu acho que é ele! Vamos lá! É uma pessoa que... É muito apaixonada! Queeeeee! É Luísa! É Luísa! É Luísa! Já sou mesmo! Eu já sei! Quem que é a pessoa? É o Ricardo! 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 Espero que você goste! Abre! 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 Vamos ver! Começar aqui... Por esse! Preciso de café! É escrito aí alguma coisa! Imagina um copo! Vira! Abre ele! Abre o menino! É porque eu tô... Vai imaginar um copo! É fazer mistério! Abre o menino! Agora sim! Eu vou poder tomar meu café! Sem... Esquentar! Eu tava tomando café! Tava... Tava... Ó! Tem esfriado! Aí, Ricardo! Tô tomando café assim de lado! Ele não cai, ó! Tá vendo? Ele fica firme! Pode pegar dentro do carro e dividir! Já dirigindo! Vou deixar... É verdade! Eu deixo dentro... Um monte de copo dentro do carro! Vou deixar isso aqui agora! Eu deixei dentro do carro de vidro! Ó! Pra quem não sabe, agora eu sou um cara fitness! Aqui esse cara, né? Já ganhei o... O copo onde que eu posso misturar meus produtinhos! Ah! É tipo liquidificador? É tipo liquidificador! Que top! Olha! Sensacional, cara! Muito obrigado! Então, muito legal! Próximo presente! Próximo presente! Ou... Ricardo tá demorando mais pra abrir o presente do que... Pra falar quem que ele tirou! Vai! Esse presente aqui é o que eu tava precisando... Ah! Não precisa nem de abrir, ó! Já tava dando pra ver! Uma maquininha! Tava precisando! Tô dando pra ver aqui! Que sua barba tá mal feita! Tô zoando! Não! Uma maquininha! Muito bom! Tava muito bom! Eu achei que arrasou! No... Quantos presentes? É! Felipe fez render, hein! Rende! 10 anos depois que o Ricardo ainda tá tentando abrir o carro! Mas eu queria dizer que esse vídeo vai ficar gigante! Porque somos 7, gente! A gente tirou, comprou, entregou, abriu! Então... É isso, tá? Mas eu sei que vocês gostam de vídeo grande! Eu sei que vocês gostam! Então, assisti até o final! Verdade! Somos 7 da família Lourdes, com meu pai e minha mãe, 9! Mais presentinhos! Fone! Ô, velho! Isso aqui também queria demais! É um fone sem fio? Aham! Eu ia comprar, você acredita? Ele falou, não compra! Mas é porque, gente! É o seguinte! A gente tava junto de comprar os presentes, a gente já tava olhando coisa pra gente! Aí eu peguei e ofereceu, gente! Quer saber? Não vamos comprar? Vamos esperar? Porque vai que a gente ganha! Aí, depois, né? A gente vai lá e não fica sem ter como! Uma caixinha de som! Também estava precisando demais que eu gosto de escutar uma música no banheiro! Aí, ó! Essa daí, ó! É verdade! É pequenininha! Ela leva você a todo lugar! É muito bom! É! Vai tomar banho e é isso aí! Perfume também! Eu tava precisando de tudo! Você viu, né? Aham! Eu percebi! É o cara mais forte da presente! Preciso de qualquer coisa! Se não fosse Natal, eu tava ferrado! E o perfume, pra finalizar, agora eu posso andar cheiroso pela cidade! Olha só! Olha só! Obrigado, mano! Agora eu vou resolver aqui falar ao meu amigo oculto! Vou fazer um mistériozinho! Tô brincando! Não vou fazer mistério, não! É um cara rápido! É! Ixi! Oi! Oi, Elviri! Oi, Luiz! Oi, Elviri! Oi, Luiz! Que tem a pulseirinha da velocidade! Aham! E é um cara... Bonito! Sou eu! É um cara bonito! É você mesmo! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Eu sabia que era ele! Nossa! Nossa! Eita! Vamos ver seus presentes! Vamos ver! Uma sacola cheia também! É lotada a sacola! Aham! Ó! Pra começar, esse aqui, que é aquele bagulho de viagem, mas não é um qualquer! É de Hogwarts! É de Hogwarts! Olha! Vai viajar, né? Pegar um... Tá em turnê agora! Não é mesmo? Eu tava precisando de um desse! Pra quem não sabe... É! Pra quem não sabe, o Luiz é muito fã de Harry Potter! Tem aqui também uma gulhete de olho! Bacana! Topzera! Topzera! Segundo aqui, uma bagzinha! Que... Eu já tava cansado de ver você só com a mesma! Achei... Achei estilo, tá? Vou ficar com ela, lançar a bagzinha e vou sair pro rolê com seu perfume, hein, cara! Achei estiloso! Achei estiloso! Achei estiloso! O Luiz é insuportável! Ele é insuportável! Ele bota a música alta, acha que tá todo mundo no mesmo momento de ouvir música alta, entendeu? Às vezes tá resolvendo uma coisa e ele tá lá assim... Mantém! Mantém! O Ricardo comprou pra ele, viu que ganhou e deu pra mim! Não, o dele tá ali também que eu sou! Olha só! Fonezinho, mas eu vou continuar ouvindo com vocês minha música! Pode ficar tranquilo! Tem mais coisas! Tem mais surpresas! Eita! Agora sim, agora sim! Eita! Aqui, um chinelinho da Hogwarts, pra ó... É! Tá malado, mano! Tá malado minha carne de Hogwarts! Achei estiloso! Eu vou chegar trajado lá! É tipo aquelas pantufinhas, né? Eu acho muito gostosinho! Tá aqui! Ó, tá com cara de ser perfume, hein Lu! Tá ok! Você queria usar o perfume dele? Ele nem vai precisar, hein! Ele é o perfume! Luiz não sabe nem abrir, olha só! Bacana! É o perfume da Ferrari, né? Ferrari! Ah! Tá ligado! Vou andar cheiroso agora! Será? Tem que passar, né Luiz? E agora aqui... Agora que é um mistério! Esse aqui é pesado, hein! Esse aqui é um mistério! Não me fala que é caixinha de som! Tá pesado, hein! Putz! Putz! Não ferra a gente! Ele ilude a gente! Dá o fone! Depois dá uma caixa! Eu acredito que é uma caixa de som, Ricardo! Tá malado! Ricardo controlou todo mundo! Namorão! Tá parecendo mais um tênis, eu acho! Dá uma caixa! Droga sim! Não acredito, Ricardo! Não acredito! Uma barra de chocolate! Ótimo! Aêêêêê! Ih! Uma caixa de som! É mesmo? Mostra, mostra, mostra! Vou colocar o som agora! Putz! Putz! Ferrou muito! Ferrou muito! Cara! Enfim! Vamos ver quem o Luís tirou! Por que falar desse meu amigo oculto? Esse meu amigo oculto gosta muito de estudar! Gosta bastante de ler livros intelectuais, essas coisas! Vixi! Tô zoando, tô zoando! Meu amigo oculto gosta bastante de ficar estralando nos meus dedos! Aaaaaah! Meu amigo oculto é muito linda! Aaaaaah! Aaaaaah! Meu amigo oculto é a Come! Aaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaah! Eu vou te dar mais presente, porque eu quero dar... Olha, beijinho! Parabéns! Você tem que falar, meu amigo oculto é minha melhor amiga, ela é incrível! Eu escrevi um trem, mas eu esqueci, é penejoso aqui. É meu amigo oculto, é a... Ó, primeiro, quero começar com os presentes mais básicos. Calma. Os presentes mais básicos, tá bom? Que eram aqueles que eram pra completar lá o dinheiro. Então, ó, primeiro uma coisa que você gosta bastante. Batom. Batom. Tranquilo? Sim. É da cor que eu gosto nude, assim, ó. Uma segunda coisa que você gosta bastante. Cílios! Sim, sim, sim. E é o Cílios Bonito, que a mulher da loja disse. É verdade, não. De fato, de fato, assim. Gostei, até então gostei. Cílios, batom. E parece que é barato essas coisas, gente, mas é caro. Isso aqui também é muito caro. Que é uma base, uma base de rosto de uma marca aí que é de maquiagem famosa, né? Sim, sim. Como é que você conseguiu a liberação da minha base? A Fê. Ah. Obrigada. Você não pode ficar pedindo ajuda, assim. Não, é o que eu falei, Fê, se você fosse a camis, você usaria que base? Olha que esse cara, né? Nossa, velho. Ah, eu não sei ridículo, mas gostei. Isso aqui chama... É verdade, gente, item de maquiagem... É, cara, e eu comprei essa base pra mim também. Ela foi 23 dólares. Você comprou? Comprei. Puts, mas tudo bem. Base não é erro, base não é erro. Nem cílios, nem batom, gente. Isso aqui, estão usando todo dia. É um body splash. É um make um perfume pra você. Ah, você tomou um banho, quer dormir, não tem... Não usapem fome. Você usa um body splash. Vamos. Tá muito bom. Obrigada. Gostei. Cheiroso. Agora, um creme corporal muito chique. Amor, amor. Muito cheiroso, cheira. Melhor que eu tô passando todos... Eu tô destruindo todos os presentes. Você tá acabando esquecendo. Cheeeem! Ah, tá certo. Olha só, né? Olha só. Olha só, hein? Olha só. Olha só, hein? Hum. Agora, o resto desses presentes aqui foi a base do ovímetro, ovômetro. Não sei como que é, mas é que eu escutei você falando, hum, eu queria um desse aqui. Aí eu falei, hum, então é isso que eu vou comprar. Por isso, eu comprei isso aqui, que é um perfume. Ah! Ela passou assim, ela passou assim na frente da loja, assim, ó. Falando assim, ah, eu queria tanto, Nina. É porque, gente, é o seguinte, no aniversário da Flefa. Eu dei pra ela um desse. E eu gostei tanto que eu falei, nossa, eu vou comprar um pra mim, vou comprar um pra mim. E fui adiando, porque foi em setembro o aniversário dela. E eu tava doida com um desse, é muito cheiroso, né, Flea? Aí eu cheguei na loja e falei com a mulher assim, você tem Nina aí? Nina, Nina, não sei o quê, tem um sobrenome esse perfume. Aí eu falei, só Nina, você tem? Ela falou, não. Esse aqui. Pô, e não ia, aí você comprou? Não, não, não. Mas que eu falei, então deixa eu ver esse sobrenome, entendeu? Nossa, ele é muito bom. Agora, esse aqui eu fiquei sabendo também. Um anjinho me avisou que você tava precisando disso aqui. Eita, caixa de bombom. Caixa de bombom. A gente tá precisando de caixa de bombom. Eita, eita, eita. Prancha, vou explicar, vou explicar. Tenho duas pranchas lá em casa já, mas o que aconteceu? Semana passada a gente estava num navio. A gente foi pro navio, inclusive saiu 24 horas no navio, assista aí. E no navio não pode levar secador nem prancha. E aí, a gente ficou três dias sem prancha, sem secador. Eu e a Fernanda tava maluca. Beleza, viemos por essa viagem aqui de Foz. Chegou aqui, eu falei, Fernanda, você trouxe prancha? Ela, não. Falei, nem eu. Puts. As duas esqueceram a prancha. Eu falei, a gente tá mal acostumada por causa do navio. Como é que a gente fica sete dias sem prancha? Seu cabelo tá gritando já. Agora, não mais. Aí, ele ouviu. Ela arrasou muito, arrasou muito. Arrasou muito, real. Isso aqui é porque você é muito fã de Friends. Então... Você nem conta, hein? Ele conta. Ah, eu esqueci. Olha, só... Ah, que legal. Ela fica falando, ai, eu sou a Mônica de Friends. Sim, gente, porque Friends é a família que é a gente. E a caneca. Deixa eu ver, deixa eu ver. Quando você coloca alguma coisa quente, ela muda de fogo. É irado, cara. Maravilhosa, gente. Do Central Park. Ah, meu Deus. E esse presente... Só que as two friends vai saber. Glenda já tá na loucura ali. Maravilhoso. Esse presente aqui pra mim não foi o mais caro, mas é um dos mais especiais, que é um muito legal. Porta-retrato com a nossa foto. Não tem a nossa foto ainda, mas é um tipo de porta-retrato diferente. Você vai deixar lá no sustante. Eu acredito. Vamos ver, vamos ver. Ai, que lindo. Aí tá escrito aqui, ó. Em caso de saudade, quebra o vidro. E tem isso aqui. Se você sentir saudade, coisa que você não vai falar. Nunca vai sentir saudade. Não, vai quebrar o vidro, né, gente? Mas, é, praticamente é muito legal. Mas por que que eu vou quebrar o vidro? Quebra o vidro? Eu não entendi muito essa lógica. Mas eu amei o porta-retrato. Vou botar uma fotinha nossa aqui da família Loures aqui, tá bom? Foi esse mesmo presente. Inclusive, a foto de capa desse vídeo vai ser, vai ficar aqui. Que é o amigo da família Loures. Muito obrigada. Eu amei muito, muito, muito mesmo. Bom, agora é os meus presentes. Será que eu conto agora já ou deixo por último, hein? Beleza, só a Fernanda falou. Parece que cagou. A pessoa que eu tirei, eu queria fazer um suspensezinho e tal. Mas qualquer coisa que eu falar, vocês vão saber. É uma pessoa, tipo assim, cara, uma pessoa muito... Todos aqui são muito fodas. Tipo assim, vieram pra somar mesmo, sabe? Que ajuda muito, parceiraço mesmo. Mas essa pessoa em si, ela é muito especial pra mim. Por quê? Ela é minha cunhada! Eu acho que sou eu, né? Eu queria falar um monte de coisa. Eu queria falar assim, que é minha gêmea. Minha gêmea é de tudo. De gosto, de roupa, de tudo. Eu queria falar que é uma pessoa que é vampira comigo. Isso é um pouco pinte, né? É, um pinte nervoso. É uma pessoa que a risada dela alegra a gente. Aí ia contar tudo, entendeu? Mas aí, enfim... Um pouco preguiça. Tô sim! Fala isso tudo. Não foi, não foi. Eu também vou contar, vou te dar uns presentes. Bom, tá bom. Bom, esse daqui, que a gente pisou na imaginária, ela falou... Eu vou comprar isso aqui. Eu falei, Fernanda, você custa isso aí esperar? Você não sabe se você vai ganhar do Amigo Puto? Não, foi mesmo, eu estava lá do seu lado. E eu peguei e falei assim... Ai, meu Deus, que fofinho! Eu não quero muito, eu vou comprar. Aí ela falou, calma, você tá aqui. Ela disse, qual é o negócio do Amigo Puto? Absolutamente, é uma pantufinha de unicórnio, gente. É um chinelinho assim, é muito mais gostosinho. Oh, meu Deus, ele é muito fofinho! Bom, vamos lá. Continuando, continuando. Esse aqui é o seguinte, a gente estava na loja. Aí, quando a gente chegou na frente dele, você falou assim... Nossa, ele é muito bom, eu já tive. Só que eu cheirei e eu não gostei. Só que eu falei, ela gosta, comprei. Mas eu não gostei. A Glenda falou, é o meu da vida. Toda vez que acaba, eu compro outro. Eu falei, putz, eu fiquei preocupada. Não, pode ser que às vezes meu nariz não estava bom no dia, mas... Mas é como é que você sinta com outros olhos. Então, tudo bem, tudo bem. Bom, ainda nessa loja aí, que sobrou dinheiro, comprei coisinhas pra complementar, mas a sua cara, ó. Isso aqui, de máscara de rosto. Amor! Meu Deus, eu amo máscara. Pra dar brilho. E o delineado que você estava doida querendo, que inclusive ela comprou. Que raiva que eu fiquei. Ela não vai esperar, gente. Ela não vai esperar. Mas deixa eu falar, a maquiagem, a negócio da maquiagem, quanto mais, melhor. Eu posso ganhar um milhão da mesma, que vai ser top. Então, falando em maquiagem, mais maquiagem. Tá aqui o batom. Uhul! Deu o corpo que você gosta. Tem paleta, olha essa paleta de maquiagem, que linda, gente. Caramba, maravilhosa. E essa daqui, pro Natal, agora fim de ano. Olha que lindo. As cores mais neutras. Maravilhoso, maravilhoso. Uma capinha que você estava muito querendo, a transparente. Ela falou, gente, eu não aguento essa capinha colorida mais, eu preciso de uma transparente. Caramba, muito boa, muito boa. Então, tá aí. E o seu último item, que é o que a gente estava precisando nessa viagem. A prancha! Agora nós dois temos prancha, só que essa prancha é a prancha que você queria muito, que é a prancha a vapor. Mentira! Meu Deus, eu estava louca com essa prancha. Que emoção! Agora é sua vez. A pessoa que eu tirei é uma pessoa que é muito legal, muito legal. Olha que eu nem pensei pra falar isso. Mas é uma pessoa que todo mundo ama muito e que entrou pra família Loures recentemente. Vini! Isso é irmão, Jesus! Não foi, irmão! Meu Deus, é uma pessoa que eu gosto muito também. E, Vini, Vini, eu espero que você goste. Tá muita coisa, viu, velho? Já gostei, tá muita coisa. Eu vou começar. Só que é de você, eu queimei dúvida, porque eu nunca sei o que ele tem. Porque ele ama muito essa marca aqui, ó. Nossa, mano, já gostei, já gostei, já gostei. Vamos lá, o primeiro presente. Primeiro presente, meu Deus. Eu deixei a brecha, a Fernanda entendeu. Nossa, nem gosto, tipo, é jogar boa loja. Ai, eu fiquei tensa, porque eu não sabia se ele já tinha cor, já tinha igual. Nossa, mano, achei que era só a camisa. É o conjunto. Não, foi o combo. Nossa, Fernanda do céu, olha isso aqui. Olha isso aqui. Ah, meu Deus, meu Deus. Achei lindo o conjunto, viu? A cor maravilhosa. Curti, viu? Marcar um fute. Ah, gostei, isso é tudo. Aí agora esse aqui também pra complementar. Não sei se você já fez. Nossa, velho. Aqui tá aqui, ó. Vou receber os outros presentes assim, ó. Chocolate, né? Nossa. Nem gosto, não. É, eu precisava. Eu tinha sobrado um dinheirinho, aí eu peguei e falei assim, vai ter que ser. Aí tem isso daqui. Tem que abrir, tem que abrir. E a explicação desse aí, quando você abrir. A explicação é pra você ser a sua própria, tem que ficar raspando suas delas ali, ó. Eu vi uma dessas, alguém levando, eu falei, tomara que seja pra mim, tomara que seja pra mim. Porque o Vini pega os da Camis, aí a Camis tem que abrir o salão dela só pra ficar depilando a galera assim. E aí agora ele tem o próprio... Nossa, esse aqui eu tenho que escondê-lo em casa. Aí tem isso daqui. O Ricardo falou que tem uma explicação. O Vini tá andando muito peludo. Moça, fone de um lindo, velho. Meu fone. Você tá com muito jogador. Não, eu tô com muito jogador. Não, aquele lookzinho ali com a mochila, com o fone, comendo chocolate. Aquele look da Nike lá, eu vou até pro casamento daquele jeito. E agora, por último, que não podia faltar nesse amigo oculto, que é perfume. E eu comprei esse daqui porque é o que eu mais gosto do mundo. Isso aí, filha, nós vamos andar igualzinho, cheirosão, Zé. É o perfume. Ah, creminha ainda, tá? Vai segurando. Nossa, velho. E é isso. Deito, Zé. Espero que tenha gostado. Muito obrigado. Arrasou. Como o Vini já foi, Glenda, nos dê a honra. Vai lá, vai lá. Não é minha vez, gente. Eu tô minha vez. Olha só, eu preciso dizer que foi a coisa mais difícil que eu tive que fazer nessa última semana. Porque o meu amigo oculto, gente, é muito difícil. Na hora que eu abri o papel, eu falei, misericórdia, o que eu vou fazer agora? Esperei. Mas, enfim, é uma pessoa muito engraçadinha, sabe? Gosta de fazer piadinhas. E é muito especial. Tem um carinho muito grande porque é da minha família mesmo, de sangue. E provavelmente todos aqui, é a pessoa que me conhece há mais tempo. Provavelmente me viu no hospital, se não viu quando eu saí do hospital, ele me viu quando eu tinha dia de nação. É meu tio, amor. Tinha o seguinte, aqui estava dentro de um saquinho, mas a produção tirou do saquinho. Então, não tem, vou ter que tirar isso primeiro, sabe? Porque eu não... Poxa, já tá dando todo mundo, já viu. E eu quero abrir junto com você também. Olha que linda. Arrasou, arrasou. Linda. Vamos lá, então. Agora fechadinho pra você abrir. Aí, vamos lá. Ó, eu acho que você vai gostar, mas abre e cheira. Já tô dando spoiler, que é perfume. Mas tu já falou que é perfume. Não, mas tem que ter outra coisa também, uai. São duas. Oh, perfume? Eu tava usando perfume, acabou. Tô usando só o da Lívia. Podia ter cobrado, então, o doido. Podia ter dado um peito. É, eu vou ter que acertar a barba, tá? Ah, eu vou ter que acertar a barba, agora eu vou ter... Tá precisando. Aí, ó, outra, agora é outra, vamos abrir o outro. Olha só. Olha, que bacana. Vira aqui, olha só, tem um monte de coisinha, um kitzinho, com coisas de barba, aí tem creme, tem loção pós-barba. Então, eu vou lavar a barba mais, eu só vou lavar. Não, é pra deixar arrumadinho. Na verdade, não tem coisinha de coisinha de barba, não. Mas é isso aí, o cara da loja me explicou, falou que é legal. Ó, Nike. Ó, Nike, né? Ó, outra camisa, ó. Essa daí? Não, essa daqui, gente, deu uma história, porque é o seguinte, olha que eu falei na loja da Nike, eu lembrei que o tio ficava assim quando a gente tava nos Estados Unidos. Ele, Glenda, Glenda, vem cá, vem cá, vem cá. Vem umas camisas, essas dry fit, muito boa, barato. Eu falei, ele gosta de camisa dry fit, eu vou dar uma dry fit pra ele. Gostei mesmo, eu vou devoluir, eu vou levar a sacolinha. Ah, eu vou levar a sacolinha. Ó, vamos ver o outro aqui agora. Ó, a toquinha aí, ó. Ele gosta de uma toquinha. Ele gosta de uma toquinha. Obrigado, meu amigo. O que é meu amigo? Não, meu amigo, não, não. É, eu, Glenda, né? Só tem eu e a Glenda agora. Não, você sabe quem é meu amigo, você sabe, é a Glenda. Não, 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 é a Líria, é a Líria. Ele me enganou direitinho. Me enganou direitinho, falou comigo, você tira o Bini. Na hora que o Bini pegou o Bini, tem alguma coisa a nada. Primeiro pra gente, meu amigo aqui. Vamos ver, vamos ver se soube comprar. Vamos ver. Vamos ver. Ah, joias. Hum, que lindo, gente, olha. Ó, gostei, muito bem. Meu outro presente é... Cara de perfume, vamos ver. Olha, né, Fone? Oi, você e a Fê, todo mundo com esse perfume. Agora eu falo pra você. O meu outro presente é... Ah, a escovinha que eu queria, a escovinha elétrica. Muito bom, muito obrigada, gostei, tô gostando. Agora o terceiro presente. E acabou. Quatro presentes. Quatro, você vai. Ó, opa. Olha, opa. Que isso? Gente do céu. Que isso? Que isso? Nossa, maravilhoso. Tá bom, tá? Lindão, ó. Muito obrigada. Gente, o meu, como eu fiquei por último, não tem mistério aí. E aí, Rima? Eu já tinha telepantado, porque só soubeu ela. É, é sempre chato o último, porque não tem segredo. Não, mas tá bom. Muito bom. Vamos lá. Vamos começar. Primeiramente, nós escutamos você falando que gostaria de ganhar isso. Gente, gente, eu amo Friends, é a minha série favorita, desde, sei lá, quantos anos que eu tenho, 14, 15. Eu sou apaixonada mesmo. E tinha muitas coisas de Friends lá, né, Campos? Tinha muita coisa legal. Eu e a Campos amamos. É, porque é o seguinte, isso aqui são frases muito famosas deles. Aí tinha um monte assim, eu falei, caramba, eu sei, as frasezinhas. Os fãs sabem tudo, né, gente? As coisas... Ah, é muito legal, porque cada um é de um personagem da série, entendeu? Uma base também, que eu investiguei pra saber mais ou menos qual que era o tom. Sei que vocês gostam muito de maquiagem. Ó, o gosto mais lente e joia também. Uma joia, uma joia. Que linda, meu Deus do céu. Gente, a minha cara, a minha cara é isso, tia. Calma, calma. Isso também, eu vi você falando que queria. Não, 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 você falou que queria. A gente vai andando assim atrás. Gente, eu tô... Olha, o que eu tenho que dar uma espelha da minha bolsa, porque ano passado a gente veio aqui, eu não comprei bolsinhas. Eu fiquei muito triste o ano inteiro e agora chegou a minha hora. Eu vou ver as minhas bolsas. Isso, comprei que eu achei sua cara. Ai, que bonitinho. Você vai ficar igual o Lulu, gente. Ai, que gracinha. Qualquer canto ela deita e dorme. Isso aí, eu acho que é melhor pra gente, vai combinar comigo. Eu tenho bastante. Isso aqui é a maquiagem também. Não vou abrir porque são três, ó, mas... Ó, minha mãe, eu tenho certeza. Tem mais um. Mentira. Quem que ganhou esse aqui também, esse negócio de fazer suco? É o Rodrigo de Viticador. Ah, é diferente. O dele é só de misturar. Ah, esse aqui faz o suco mesmo. Faz o Viticadorzinho mesmo, hein. Caramba, que legal. E ele carrega com USB, negócio de celular, aqui, ó. Que doido. E agora, pra finalizar, temos esse aqui. Ah, mentira. Não, 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 não. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Gente, eu sou louca da skincare também. Eu amo esse aqui, é um dos meus produtos favoritos. Chico, como é? Não, não, esse aqui não é possível. Esse aqui eu não falei, não tem condição. E o Angel? O Angel é o perfume da minha vida, assim. Eu amo vários, mas é o... Então, você pode ser e tá? Tchau, obrigada. Bom, foi esse o amigo oculto da família Lopes. Amores! Estamos muito felizes com os nossos presentes. Comenta aí qual presente que você quer ganhar nesse Natal. E me conta se você vai fazer amigo oculto aí na sua família ou não. Se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação. E é isso aí, família. Um Feliz Natal pra todos! Vem, tchau!